Quero jogar com você, litoral. Dá fila, paizão, pra cair com nós, ó, mano. Vai dar 20 minutos de fila, galera. Que porra é essa, mano? 20 min, mano? Caralho. Que fila é essa? Tá fazendo bolo no micro-ondas, tá vendo, mano? Achar a fila não quer, né, mano? Pensa, por que você não joga outro jogo na fila? Ah, mano, porque é bom ir trocando as ideias também, né, Deco? Pensa, fui clicando, 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 enquanto tá jogando LOL. Aí na fila, clicando, clicando, assim, ó. Bom que aqui não vai ficar mais tranquilo. Trocou a ideia, a conversa ainda, né, mano? Fortnite, que horas, mano? Vamos hypar um squadzinho hoje, velho? Vamos ver, começar a jogar, vamos ver se o Dudu joga também, mano. Me bater é corno. Ah, o tal do cornão, velho. Bora. Eu sou o corno. Tá ouvindo o que de música aí, Dudu? Vindo uma eletrônica aqui, mano. É, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, tá aqui também. Tá fora, tio. O cara vai começar top aqui, mano. Eu vou clinar para tu também, velho. Deixa eu incomodar ele, Marquinhos. Você quer incomodar? Você tá incomodando? Nossa! Ele flashou? Flashou no final. Caralho! Ah, lá o 3 e 30, hein, galera. Tá aí, vamos certinho, hein, velho. Caralho, que cara bom, mano. Esse foi no time. Fica com ela lá, beleza? Aí não ia cheirar e nem feder, Botafé. Que cara, tipo, porra, os caras fazem uma coisa dessas, o cara é sacana, né? Nossa, olha esse ultimate, família. E se, por exemplo, agora, em outra situação, por exemplo, você vai namorar, vai pegar uma mina que namora, velho. Mas não é seu amigo, nem colega. Dudu, foi mal, eu não entendi nada. Repete, por favor. Se você, por exemplo, tem a oportunidade de ficar com uma mina que tá namorando, mas você não conhece esse cara, você pegaria? Ai, mano, não sei, viado. O que tá acontecendo com o Dudu, hein, família? Ué, ele vai perguntar na moral, mano. Nossa, isso aqui vai dar muito ruim, mano. Curiosidade, velho. Ah, o time tá saindo, mano. Achei que nós íamos lutar isso aqui, velho. Não, não, morreu ainda, coitado. Ai, eu também vou morrer, porra. Não! Eita, Marquinhos. Marquinhos, pegaria uma casada? Foi essa a pergunta, aquela hora, Dudu? Eu não pensei atenção direito, tava no meio da play. Não, namorando, casada, não. Ah, mano, não, tá ligado? Pra quê, velho? Pra quê? Arrumar pra cabeça à toa também. Agora, se a mina tá dando muito mole, assim, e ela queria pegar eu e eu não sabia que ela namorava e só se ia saber depois, aí, pô, aconteceu, entendeu? Eu ia falar, pô, paisão, não sabia, velho. Aí é como se você estivesse namorando uma... Pegando uma pessoa normal, né? Mas aí o foda é que isso aí já fala muito da pessoa. Eu não vou querer uma pessoa dessa, tá ligado? Nem pra ficar, saca? Uhum. Ah, usa só o link todo. Acho que eu tenho um plano, mano. Se liga, galera, esse aqui é o plano de 1 milhão de dólares. Nossa, eu juro aí que o cara não ia morrer, velho. O Vlad jogou mal, ele saiu vivo disso aí, mano. Se pá, eu jogava mesmo. Acho que ele trollou e não dá insta-poça logo. É, eu acho que ele desesperou, Botafé. Du, faltou comunicação. Culpa do Marquinhos que te esqueceu pelo Milon. É, esqueceu pelo Milon, pelo Eza, pelo Renatinho, pelo Jimmy. Quem mais? Dá pra contar os do, pelo Quindinho. Quem mais? É porque você não jogou. Eu também falei sem, não, até jogar. Ah, eu já joguei, Fortnite. Não, mas tinha construção. Construção mal paia, Botafé. Ó, Dudu, ó, Dudu. Ó, Dudu, ó, Dudu. Posso ir? Calma, calma. Preciso ter um follow-up melhor. Aqui, aqui, ó. Eu vou, eu vou, eu vou. Fui, Dudu, fui, Dudu, fui, Dudu. Fui, Dudu. Vamos, vamos, vamos. Até o par da CC. Tô dando daninho de caneca com você agora. Ah, meu R não pegou ele, velho. Ah, meu R não pegou ele. Que merda, mano. Boa, 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 boa. Ah, e mais uma, tá bom. Tá bom, tá bom. A cara limpa, a cara limpa. Se ela não limpar, pelo amor de Deus. Ai, tipo... Uh, bobo, galera. Ganhamos uma luta e nós estávamos, tipo, foa atrás, mano. O jogo estava, sei lá, 18x9 e nós ganhamos. Ô, Marquinho, estava jogando... Estava jogando... Estava jogando... É... Ah, deixa quieto. Oi, Amanda, tudo bom? Ah, o que é isso, Dudu? A Amanda entrou no chat e você ficou nervoso e não quer terminar. Ou você esqueceu o que aconteceu? Esqueci, aquela é muito linda, Amanda. É a Amanda, então, que aconteceu aquele caso lá, Dudu? Que caso, cara? Ué, você fez aquelas perguntas meio estranhas, assim, pra mim e tal. Não, nada a ver, pô. Nada a ver, mano. Nada a ver, né? Então, beleza. Pô, mano, esse sinal de você está trolando, mano. O Ione também, safe. O que você quer? O Sup trocou? Ah, entendi. Verdade. Entendi, entendi. A gente luta isso aqui, Dudu? Como é que é? Ah, vocês já estão lutando aí, pô? Nice. Ah, agora eu mato você, seu merda. Nice. Caralho, salvei o guerreiro aqui na cagada. Tá, isso foi muito bom, mano. Mano, estou a fim de aprontar nesse mid aqui, mano. Olha o Dudu, olha o Dudu, olha o Dudu. Tum! Vai, Martin, vai, Martin. Tum! Ah, ele deu o Predict? Não. Foi não? O que que foi? Flashou bem errado, pô. Flashou reto. Ah, mano. Mas, tipo, eu não queria nem flashar do grab dele, não. Eu queria dar flash mamada pra matar mesmo, mas... Ah, não foi o Predict, né? O cara deu o modo normal. Ele deu reto, tá ligado? Dudu na cena, está mutelando. 2v1, situation. Se tiver flash, ele pega. Não tem. Ok. Virou pra cima! Louco! Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Nossa, se pulasse ia ser lindo, hein? Não, mano, eu tomei a porra do estudo do Atelius, que ele pegou a arma, acho que é azul ou a roxa, sei lá. Que foda. Meu Deus, rapaziada. Vim correndo só pra pedir o like. Já deixa aquele comentário em especial, meu príncipe. Parece que eles estão startando o Baron ali, do desespero, mano. Não, é maluquice, maluquice, maluquice. Já morreu já o vagabundo. O Vlad não tem R não, acho. Boa. Boa, Marquise. Ô, Dudu. Oi. Pera aí, calma que eu já falo. Estão louco, estão louco, estão louco. Dudu, vieram no chat aqui, mano, pra eu cobrar você, beleza? E é algo que eu concordo que você realmente tá trolando muito, mano. Você tá trolando, você tá sendo moleque, beleza? Posso falar o que que é? Por que que você não tava fluindo no TikTok do Dudu, mano? Playzinha de Riven lá no TikTok, velho. Ô, mano, eu tô pecando nisso aí, velho. Pô, tá pecando pra caralho, mano. Tá full troll, velho. Full troll, velho. Você e o Quindim, mano. É dois trollzinhos aí. Na real, os streamers tudo. Tudo trollzinho, mano. Ah, é tipo aquela questão de você com o Instagram, tá ligado? Ué, mas agora eu já tô usando, filho. Instagram, tamo lá, usando, storyzinho. Então, mas é tipo aquela questão, tá ligado? Tipo, pô, só vou de usar rede social, tá ligado? Não, Dudu, mas é que você não tá entendendo, mano. Morri, mano. Não pode ser, não pode ser. É a mesma coisa que o YouTube, mano, literalmente. Caralho, velho. O Vladão tá muito puto, velho. Tá full? Meu Deus! Caralho, eu te concordo. Não, eu tive que sair, mano. Pera aí. Tô muito low, mano. Quem é isso? O joinha na sua testa voltou ali na entradinha no meio do cabelo. É sério que tem um joinha na minha testa, galera? Vê se vocês conseguem ver um joinha na minha testa. Você nega? Já que eu acho que eu tô vendo, mano. Olha aqui, assim, né? Olha o joinha aqui. Ou é o símbolo da Nike? Mano, por que os caras tá tendo gol de comeback, Dudu? Quem explica isso, velho? Cara, não faz sentido mesmo eles. Nenhum, velho. Acho que é por conta das dois, pá, mano, na real. Ah, o joinha, galera. Olha lá, é um like, né? Ah, cara, ele sonou o cara, boa. O Nautis pode gravar, mano. Fui. Guardei o flash free, mano. Só pro Aferes aí. Eu literalmente fiquei guardando pra ele. Ai, su. Acabou de dia. Jogar, mano. A Kate me precisou só puxar o wave, mano. Ai, su, galera. Fala deles, hein, mano. O jogo tava, sei lá, 15x4, pô. Tava difícil o jogo, mano. Tava difícil. Pô, caralho, mano. Esse boneco é absurdo. Bizarro de força essa porra aqui, mano. Ô, Dudu, eu vou pegar uma banana, água e dar um mijão. Você quer que eu fique lá com as duas lives? Aí eu deixo desmontado aqui pra você segurar a rapaziada, pode ser? Eu vou pegar comida também, mano. Eu vou pegar uma tia, nomas looking clean. Meio de couple bands, on my side is only green. Bout to split a rap, I'ma skirt off of the scene. She just put another bean, I don't fuck up with my seat. Eu vou pegar uma tia, nomas looking clean. Meio de couple bands, on my side is only green. Bout to split a rap.